Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Undertale aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, comecei essa intro meio retardada, acho que a minha voz falhou na hora que eu fui falar Olá pessoal, aí ficou meio estranho, mas ignorem isso. Para o vídeo de hoje, galera, vamos continuar a nossa aventura, para quem não assistiu o vídeo passado, abrimos a porta das quatro cores, galera, e vamos entrar lá agora neste vídeo. Então já no começo, deixa um like, isso é muito importante, nos vídeos de Undertale não tem batido as metas, galera. Eu conto com o apoio de vocês para continuar trazendo, porque se não bater a meta, eu vou terminar o modo pacifista e acabou a série no canal. Não vai ter genocídio, então deixe um apoio, galera, isso é muito importante. E é isso aí, sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. Bora lá, galera, vamos entrar aqui. Caraca, o que é isso aqui? What? O que é isso aqui? Tá, vamos primeiro olhar aqui, depois a gente olha o elevador. Ok, parece que está desligado. Tá, todos estão desligados. O que é isso? O que é isso? Parece que isso controla a energia do elevador. Ligar? Sim. Ai, meu Deus, não consigo me mexer. Ai, socorro! Please, não consigo me mexer, cara. Ei, parem! Alves! Eu trouxe um pouco de comida para vocês, ok? Ah, desculpe por isso. Eles ficam meio levados quando não são alimentados na hora. Ah, enfim. A energia caiu e eu estive tentando trazê-la de volta. Mas parece que você estava um passo à frente. Sempre estou. Isso é provavelmente só uma inconveniência para você. Mas eu agradeço por ter vindo até aqui para me ajudar. Como eu disse, eu temia que eu talvez não voltasse mais. Mas não por causa desse pessoal aqui ou algo assim. Eu só estava preocupada que eu ficaria com medo de contar a verdade. Que talvez eu fugisse ou fizesse algo. Covarde. Ah, eu suponho que te devo uma explicação. Como deve saber, Asgore me pediu para estudar mais sobre as almas. Durante os experimentos, eu isolei um pouco o poder chamado determinação. Eu egetei monstros pretes a morrer para que suas almas persistissem após a morte. Mas tudo deu errado. Entenda, diferente dos humanos, os corpos de monstros não possuem matéria física para suportar concentração de determinação. Seus corpos começaram a derreter e perderam toda a sua fisicalidade. Em pouco tempo, todas as cobaias haviam derretido e se fundido daquele jeito. Ao vê-los assim, eu soube que não podia contar às suas famílias o que tinha acontecido. Eu não podia contar a ninguém sobre isso. Não importando o quanto todos me perguntavam. E eu estava com medo de trabalhar mais, sabendo que tudo eu havia feito até então eram falhas terríveis. Mas agora, agora eu me sinto diferente quanto a isso tudo. Eu vou contar a todas as coisas que eu fiz. Vai ser difícil. Ser honesta, acreditar em mim mesma. Estou certa que terão momentos em que eu vou ter que me esforçar. E que também terão momentos em que vou cometer outros erros. Mas sabendo, no fundo, que tenho amigos que me apoiam, Sei que será muito mais fácil ter coragem para seguir em frente. Obrigada. Oh, Mazina. Vamos lá, pessoal. É hora de todos irem para casa. Ok. Será que vai ser tão simples assim? Olha, uma carinha feliz. Registro número 8. Escolhi um recipiente. Não contei as gores ainda, pois quero surpreendê-lo. No centro do seu jardim, há algo especial. A primeira flor dourada que cresceu antes de todas as outras. A flor do mundo exterior. Ela apareceu um pouco antes da rainha ir embora. Me pergunto, o que acontece quando algo sem uma alma ganha vontade de viver? Oh, eu estou... Eu acho que eu sei quem é, galera. Registro número 18. A flor sumiu. Nossa, já decifrei, eu acho. Nem vou falar. É uma voz que você nunca ouviu antes. Por que essa lerdeza? Panda, está aí? Já faz muito tempo. Não faz? Mas você fez bem. Graças a você, tudo está em seu devido lugar. Panda, te vejo em breve. Meu Deus, ele está caindo de novo. Eu nem cliquei aqui. O que é isso, cara? O elevador ficou... A porta está emperrada com vinhas. O que? A gente voltou para essa parte, galera. A parte de Asgore. E agora? Tá. Será que era por aqui que a gente tinha que vir, galera? Não sei. Eu estou seguindo o bonde. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa de errado. Ok. Eu lembro que nos registros tinha a flor naquela... Naquela sala... Do salão de Asgore. Ok. Vamos entrar. Será que é aqui? Será que a gente deveria vir aqui, galera? Será que era realmente aqui que a gente tinha que vir? Calma, galera. Deixa eu dar uma olhada lá atrás antes para a gente não deixar nada para trás. Cara, será que já é o fim do jogo, galera? Olha ele aí. Essa é a barreira. Isto é o que nos mantém presos no subsolo. Se por alguma chance ainda houver algo que precisa fazer... Por favor. O faça. Eu acho que podemos continuar, né, galera? Acho que eu não deixei nada para trás. Entendo. Então é isso. Preparado? Será que era isso que a gente tinha que fazer, galera? Ok. Parece que sua jornada finalmente acabou. Você se enche de determinação. A gente já tinha visto isso no outro. Então eu acho que a gente fez um... Mano, foi bom te conhecer. Adeus. Hã? Que isso? Dessa vez acertaram ele. Ariel! Ai, meu Deus! Que saudade dela, cara! Mas que criatura terrível. Eu estou tirando uma alma torre nascente. Ai, eu vou chorar. Ah, não tenha medo, minha criança. Sou ela, Toriel. Sou amiga e guardiã. No início, pensei que te deixaria fazer sua jornada até aqui sozinha. Mas não pude parar de me preocupar com você. Sua aventura deve ter sido tão traiçoeira. E no fim, ela te forçaria a fazer uma escolha horrível. Para sair daqui, você teria que tomar a vida de outra pessoa. Você teria que derrotar Asgore. Contudo, eu percebi que... Eu não posso permitir isso. Não é certo sacrificar alguém só para que outra pessoa possa sair daqui. Não é isso que eu estive tentando prevenir esse tempo todo? Então, por hora, vamos suspender essa batalha. Por mais terrível que Asgore seja, ele merece piedade também. Oh, Tori, você voltou? Não me venha com essa de Tori, Dreamer. Ela está com raiva, que fofa. Seu verme patético. Oh, se você quisesse mesmo libertar nosso povo, você poderia ter cruzado a barreira após ter pego uma alma. E então, pego mais seis almas dos humanos, voltando e libertando a todos pacificamente. Em vez disso, você fez todos viverem em desespero. Porque você preferiu ficar aqui, esperando que mais nenhum outro humano viesse. Tori, você está certa. Eu sou uma criatura terrível. Mas, você acha... Você acha... Poderíamos ao menos ser amigos de novo? O que poderíamos, eu acho. Suspiro. Não, Asgore. Nossa! Oi! Asgore, humana. Ninguém luta, ninguém. Todo mundo vai virar amigo, senão eu vou... Eu vou... Olá, eu sou o Toriel. Você é amiga da humana? Prazer em te conhecer. Ah, sou. Sou? Vou te conhecer. Ei, Asgore. Aquela é a sua ex? Puts, aguenta a perra e grandão. Que louco. Ei, ninguém machuca ninguém. Oh, você é outra amiga? Eu sou o Toriel. Olá. Ah, oi. Tem dois deles? Dois deles o quê? Ei, ninguém luta com ninguém. Se alguém lutar com alguém, então eu serei forçado a pedir ajuda para Andzaine. Olá. Olá, sua majestade. Ei, humano. O Asgore fez a barba e clonou ele mesmo? E aí, povo. Como vai? Como vão? Essa voz. Olá. Acredito que nós nos conhecemos. Ei. Reconheço sua voz também. Eu sou o Toriel. É tão bom te conhecer. O nome é Sans. E... Ahn... Idem. Oh, espera então. Este deve ser seu irmão, o Papyrus. Saudações, Papyrus. É tão bom finalmente te conhecer. O seu irmão me falou tanto sobre você. Uou, ei. Não acredito que o clone do Asgore sabe quem eu sou. Esse é o melhor dia da minha vida. Ei, Papyrus. Por que o esqueleto foi ao cabeleleiro? Hum... Pra cortar o cabelo? Não, bobinho. O esqueleto foi ao cabeleleiro? Para fazer as costeletas. Eu mudei... Eu mudei de ideia. Esse é o pior dia da minha vida. Vamos lá, Asgore. Vai ficar tudo bem. Ainda tem muito peixe no mar. Verdade, Asgore. Undyne está certinho sobre essa coisa do peixe. Às vezes você tem que... Parar de ir atrás de monstros peludos e... E tentar achar um peixe bem fofinho. Eu acho que esses focos já te fiz são para o final, né? Só pode. É uma metáfora. Bom... Eu acho que é uma boa analogia. Ai, meu Deus! Por que vocês duas não se dão umas beijocas logo? A audiência está morrendo por um pouco de ação romântica. Ei, cala a boca! Nossa audiência... Nossa audácia daquele cara... Não é Alps? Alps? Não. Ele está certo. Vamos nessa. Bom... Eu acho... Se quiser... Então? Não se segure. É sério isso? Espera! Não na frente das crianças. Isso! Certo, desculpa. Eu me deixei levar um pouco. Minha pequena, parece que você deverá ficar por mais um tempo. Mas vendo todos esses ótimos amigos que você fez, eu acho... Eu acho que você será feliz aqui. Sim! Ei, isso me lembra... Papyrus, você ligou para todos virem aqui, né? Bom, a não ser... Ela... Enfim... Se eu cheguei aqui antes de você, como você soube como ligar para todo mundo? Digamos que... Uma pequena flor me ajudou. Uma pequena flor? Oh my God... O que é isso, meu Deus? Seus idiotas... Enquanto vocês estavam tendo sua conversinha... Eu peguei as almas humanas... E agora, não só elas estão sobre o meu poder... Mas as almas de todos os seus amigos vão ser minhas também. Hehehe... E você sabe qual é a melhor parte? É tudo culpa sua. É tudo porque você fez eles te amarem. Todo aquele tempo, você passou ouvindo eles... Encorajando eles, se importando com eles... Sem tudo aquilo, eles não teriam vindo aqui. E agora, com as almas deles e dos humanos juntas... Eu vou atingir a minha verdadeira forma. Hehehe... Hã? Por que eu ainda estou fazendo isso? Você não entende? Isso é tudo apenas um jogo! Se você for embora do subsolo contente... Você vai ganhar o jogo. Se você ganhar... Você não vai mais jogar comigo. E então, o que eu ia fazer? Mas esse joguinho entre nós nunca vai acabar. Eu vou deixar a minha vitória... Não, eu vou deixar a vitória à sua frente... Bem ao seu alcance. E então, arrancá-la de você um pouco antes que você possa agarrá-la. De novo, e de novo, e de novo... Hehehe... Escuta... Se você puder me derrotar... Eu te darei o seu final feliz. Eu trarei os seus amigos de volta. Eu destruirei a barreira. Todos finalmente ficarão satisfeitos. Mas isso não vai acontecer. Você... Eu vou te manter... Eu vou te manter aqui não importa o que aconteça. Mesmo que isso signifique te matar... Um milhão de vezes. Para de ser mal, Flower. Você é uma boa pessoa. Toma! Na sua cara. O quê? Sempre. Não tenha medo, minha pequena. Não importa o que aconteça. Nós sempre estaremos aqui para te... Para... Para protegê-la. Todos estão nos defendendo, galera. Isso mesmo, humano. Você pode vencer. É só fazer o que eu faria. Acredite em você. Ei, humana. Se passou por mim... Você pode fazer o que quiser. Então não se preocupa. A gente está com você até o fim. Oh... O quê? Você não deu uma surra nesse cara ainda? Vamos lá. Esse esquisitão não é nada para você. Uau. Tecnicamente, é impossível que você vença ele. Mas... De algum jeito, sei que você vai conseguir. Humano. Pelo futuro dos humanos e dos monstros. Tenha determinação. Uau! Gostei. Lá, lá, lá. Estamos com você. Você consegue. Tem que ganhar. Você consegue. Ribbit. Ai, que fofo, galera. Ah, não. Eu não posso acreditar. Isso não pode estar acontecendo. Vocês. 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 São todos idiotas. Eu não posso acreditar que vocês são todos tão estúpidos. todas as suas almas são minhas. Oh, meu Deus. Calma aí, Flower. Calma aí. Meu Deus. O que que tá acontecendo, meu? Ah! O que é isso? O que é isso? Parece um... Atorial. Atorial pequena. O que que tá acontecendo? Finalmente. Finalmente. Estava cansado de ser uma flor. Ah! A flor era um menino. Ah! Opa, como vai? Panda, você está aí? Sou eu. O seu melhor amigo. Asriel. Dreamer. Que isso, cara? Lascou, galera.